Livro Fonte Viva Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 13 Ergâmonos Levantar-me-ei e irei ter com meu pai Lucas capítulo 15 versículo 18 Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar à luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo-Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso suerimento, coloquemos-nos de pé e retiremos-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento, pé de esforço, panorama dos cimos, pé de ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemos-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós.